Música Música Eu não saí ainda Gente, a gente não tá entendendo como eu tô feliz de ver esse ponto sol na hericeira, gente Eu amo esse ponto sol, sério Gratidão por tudo Muito obrigada, gente No fim tudo dá certo Gente, tava aqui procurando um lugar pra meter o incenso E eu achei meu novo porta-incenso na pia Ai, meu Deus, a criatividade Eu sou uma influencer É tão fácil dizer Eu sou um influencer Assim vais perceber Os teus problemas São para esquecer E para sobreviver E para a gente se inscrever E para ver